Olá pessoal, eu sou Fábio Marim e a gente está aqui para gravar o boletim de novembro de 2024 do sistema Tempo Campo da Exalc. Como a gente sempre faz, vamos dar uma olhada como é que está a evolução das chuvas nos últimos dois meses. Aqui eu trago o mapa de setembro e outubro e com alegria eu mostro que em outubro a gente teve um volume de chuva bastante expressivo. E se vocês voltarem no vídeo do mês passado, vocês vão ver que a nossa previsão foi bastante assertiva no sentido de que essas chuvas chegaram na segunda quinzena. O plantio foi disparado em todo o Brasil, a safra felizmente está avançando bem e a gente tem aí uma promissora safra 24, 25 que se inicia. E dando continuidade à nossa análise, pessoal, eu também chamo a vocês para a gente observar como é que está a evolução da umidade do solo. Nesses dois mapas, a gente tem a umidade do solo em todo o Brasil no último dia de setembro e no último dia de outubro de 2024. E percebam que essa umidade, ainda que ela não tenha chegado em níveis excelentes, ela já teve uma evolução muito expressiva, especialmente no centro-oeste e em toda a região sul e sudeste do Brasil. A parte norte do Brasil ainda continua com níveis bastante baixos e isso implica em limitações na semeadura da safra 24, 25 nessa região do país. Vamos olhar agora como é que está a chuva prometida ou prevista para a primeira quinzena de outubro. Reparem comigo aqui nesse mapa que os volumes de chuva são interessantes, pessoal. Volumes especialmente expressivos em Minas e boa parte de Goiás, mas toda a região sul, todo o centro-oeste, boa parte do Amazonas, do Pará, do Tocantins, com condições bastante interessantes de chuva, com volumes variando de 60 até 130 milímetros na primeira quinzena de novembro. E como a gente vai ver na sequência desse vídeo, a gente vai reparar que novembro realmente é um mês que está trazendo um cenário bastante positivo para a nossa safra. Vamos agora observar como é que está o cenário para o mês de novembro inteiro. A gente viu no mapa anterior a primeira quinzena, aqui nós estamos olhando o mês inteiro. E percebam, corroborando aquilo que eu acabei de comentar, pessoal, que o cenário para novembro ele é positivo. Nas duas fontes que a gente traz aqui para essa análise, a gente percebe que predominam os tons em cinza e azul no mapa da esquerda e os tons amarelo e verde, especialmente no centro-sul, no mapa da direita, que é a fonte americana. O mapa da direita traz ainda um cenário, especialmente no norte e nordeste, um pouco mais restritivo, mas boa parte do centro-oeste em branco e verde ali no sudeste, indicando chuvas acima da média, o que melhoram as condições ou pelo menos nos trazem uma perspectiva de um bom mês de novembro para a safra de grãos, especialmente cana-de-açúcar e pastagens. E para dezembro, pessoal, o que a gente pode esperar? De novo, os dois mapas aqui, a gente percebe que as condições já não são tão favoráveis. Com exceção ali de São Paulo e boa parte do Paraná, o resto do país, principalmente o centro-oeste, tem já tons de laranja e amarelo predominando nos dois mapas, indicando uma condição de chuvas abaixo da média. O Mato Grosso, especialmente no norte, boa parte do Pará e o Amazonas também tem tons em azul. Eu estou olhando bastante aqui no mapa da esquerda, o que traz um cenário, mas a gente percebe uma divergência com relação ao mapa da direita e quando há essa divergência, o nível de incerteza, que já é grande nessa análise, ela aumenta. Para janeiro, existe uma reversão nesse quadro, a gente sempre está olhando com bastante atenção para o centro-oeste e a gente percebe que os tons em azul acabam predominando, mesmo no mapa da direita, a fonte americana, a gente percebe um tom em branco predominando em boa parte do centro-oeste e chuvas de janeiro na média, que é o tom em branco no mapa da direita, representam bons volumes de chuva. Uma boa notícia também é o mapa da direita trazendo volumes bastante expressivos lá na região norte, talvez acabando com essa seca definitivamente que essa região vem sofrendo aí nos últimos meses. E dando sequência da nossa análise, vamos dar uma olhada como é que estão as perspectivas de temperatura. Chamo vocês observarem aqui nesse slide que a gente traz os três mapas, novembro, dezembro e janeiro, com as tendências de temperatura e eles devem permanecer com temperaturas acima da média esse próximo trimestre, pessoal. Isso chama atenção porque a gente vai ver na sequência do vídeo que a perspectiva é que essa laninha finalmente chega. Já tem meses que a gente fala dela, mas ela nunca chega. E a laninha normalmente resfria as temperaturas aqui no Brasil, mas esse ano, pelo fato provavelmente de ser uma laninha fraca, a tendência é que as temperaturas permaneçam acima da média. E por falar em laninha, vamos dar uma olhada como é que estão as temperaturas do Oceano Pacífico. Reparem comigo aqui nesse slide, nessa linha preta cheia, a gente vê uma tendência de queda desde o começo desse ano. A gente já vem falando da laninha há meses, esperando que ela aconteça e o que a gente vê é cada vez menos probabilidade e se acontecer uma laninha fraca. Nesse mês, diferente dos demais, a laninha chegou a menos meio grau. A temperatura do Pacífico chegou a menos meio grau. Quer dizer que a partir daqui a laninha já se configura. Mas reparem nessa linha preta pontilhada que ela deve durar apenas alguns meses, terminando entre abril e maio do ano que vem. Então ela vai ser de curta intensidade e de curta duração. E isso explica porque nos mapas anteriores que a gente acabou de ver, as temperaturas não vão seguir a tendência de laninha que a gente observa historicamente, que são de temperaturas mais baixas do que a média. Dando continuidade nessa análise de laninha, pessoal, percebam aqui nas barras azuis desse slide que as probabilidades, apesar de serem relativamente altas, elas vêm caindo. A probabilidade maior está para o final desse ano, onde a laninha atinge quase 80%, mas se vocês que estão me acompanhando observarem os vídeos anteriores, vocês vão ver que essas probabilidades já chegaram a quase 90%. Então a laninha deve acontecer? Sim, deve. Mas como eu já disse, curta duração, curta intensidade e isso reduz aqueles impactos clássicos que a gente espera, tanto na região sul como no centro-oeste, norte e nordeste, isso deve ter um efeito menos intenso nessa safra 24-25. Para terminar a nossa análise desse mês, pessoal, eu queria trazer uma reflexão. Nos últimos meses eu trouxe alguns gráficos mostrando as tendências de aumento de temperatura em várias regiões do país, para discutir um pouco com vocês essa temática das mudanças climáticas sob uma visão técnica. E o que a gente conclui? Que existe realmente a mudança no clima, existe uma tendência de alta na temperatura, essa tendência é causada por uma mudança na composição da atmosfera terrestre, mas que isso não é o fim do mundo para o agro-brasileiro. O agro-brasileiro tem como se adaptar desde que esse conhecimento seja difundido com antecedência. Os produtores, empresas, consultores, o pessoal que está realmente produzindo no Brasil esteja bem informado sobre como se preparar para isso. E eu peço a vocês que reparem aqui nesse gráfico, aqui é um pequeno experimento muito simples que a gente fez aqui na Exal, aqui em Piracicaba, mostrando o efeito da palha na redução da temperatura do sistema produtivo. A palha é um grande aliado para lidar com essas mudanças climáticas. E a gente simplesmente colocou um termômetro a 10 centímetros numa área com palha e numa área sem palha. Um talhão a gente retirou toda a palha e no outro a gente colocou entre 6 a 8 toneladas de matéria seca de palhada e a gente percebe na linha azul que a temperatura no talhão com palha nunca passou de 25 graus, mantendo uma temperatura adequada para a microbiota e para o sistema radicular e para todo o sistema produtivo como um todo. Até mesmo a copa, apesar do termômetro estar enterrado, todo o sistema está com temperatura mais baixa nessa área com palha. E peço a vocês que comparem na área em vermelho, na linha em vermelho, onde a gente vê temperaturas extremamente altas, lembrando que cada ponto é temperatura média do dia. E reparem ali entre setembro, outubro e novembro desse ano que a gente fez essas medidas, as temperaturas chegando a quase 40 graus na média do dia. Imagine ao meio-dia, duas da tarde, quanto é que foi parar essa temperatura, pessoal. Então a palha é a nossa amiga, é uma forma de adaptação e a gente sugere que os produtores realmente continuem usando a palha como um aliado para baixar a temperatura do sistema e tornar o sistema mais resiliente. Pessoal, com isso a gente conclui o vídeo do mês. Queria agradecer imensamente a você que esteve conosco aqui vendo esse vídeo. A gente espera vocês no próximo mês. Uma satisfação poder dividir essa informação com vocês. Qualquer dúvida, nos procurem aqui na Exalc. Um grande abraço e até o mês que vem. Um grande abraço e até o mês que vem.